Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje é de abertura de caixa da Avon da campanha 9 de 2020. Aqui vem a nota fiscal, veio as revistas novas da campanha 11 de 2020, veio essa colônia para meninos de 150ml, Toy Story, é spray. Veio dois desodorantes spray desse daqui, with culture, 80ml cada um, veio dois desse, um toque de amor e um charisma. Veio essa máscara extra volume para cílios da Colortrend, veio duas dessa na cor preta, veio esse pó mate real na cor bege médio, veio também a base mate, cobertura total de 25ml, e essa é na cor bege escuro. Também veio esse batom da Colortrend, de 3,6g, batom mate, esse daqui é na cor pimenta mate. Aqui veio essas telas para maquiagem, é o moldes, telas para sobrancelhas. Aqui veio uma espátula, limpa e decora para a unha. Veio esse refio, encanto, sedução de 400ml, é uma loção hidratante para o corpo. Vieram duas canecas em prástico, cada uma é de 310ml, veio essa roxa. E veio essa rosa, veio esse anel solitário, no tamanho 16, veio esse anel sol rosé, no tamanho 16. Veio esse outro anel, que é igual ao outro, só muda a cor, anel sol, tamanho 16, na cor prata. E esse anel coração, número 16. E esse kit de 3 anéis, alice, no tamanho 16. Vieram 14 esmalte da Colortrend, cada um tem 8ml, veio esse na cor mais nudes, veio esse na cor nominalista, veio dois iguais desse daqui, beijo da estação, veio dois amor em mil, veio um rosa choquei, morango mistério, amarelo voltagem, amêndoa, vinho clássico, sorriso no rosto, verde safira, viagem dos sonhos. Aqui nessa caixa, veio uma prancha, dessa marca aqui ó, Relax Bealt, especialista em beleza. Ela é Elte e Dri, excelente desempenho em cabelos secos ou únicos. Tecnologia que evita o sobreaquecimento, possui 10 saídas de vapor para retirada da umidade dos cabelos, luz indicativa de funcionamento, 200 graus de temperatura, cabo giratório de 360 graus, tem a alça para pendurar, ela é uma prancha que serve para usar nos cabelos molhados. Ela é assim ó, verde, a parte da cerâmica é verde. Veio essa sandália Ipanema, Grandene, no tamanho 37 e 38. Bom amores, e esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da abertura de caixa da campanha 9 de 2020. Se gostou, deixa muito like, se for novo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!